Olá, estamos iniciando mais um Câmara Entrevista e hoje o assunto vai ser doenças, né, que infelizmente estão cada vez mais recorrentes aqui em Santa Maria e no estado do Rio Grande do Sul como um todo, como a dengue, a leptospirose, entre outras. E para elucidar, né, todos nós sobre esse tema, nós contamos com a presença do professor da UFSM, especificamente do curso Politécnico, né, o veterinário Alexandre Tonini. Professor, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e, dentro de mão, o senhor é professor do Politécnico e dá aula para vários cursos do Politécnico, é isso? Exatamente, gostaria de agradecer o convite, é sempre importante, especialmente nós como servidores federais, né, participando dessas atividades. Como tu bem falou, eu sou professor do Politécnico, médico veterinário, professor do Politécnico, atuo em alguns cursos lá, né, em especial técnico em agropecuária e zootecnia, faço algumas colaborações em outras disciplinas complementares na veterinária, em colaboração com o professor Rafael Figueira, da Patologia, mas majoritariamente atuo no Politécnico. E o senhor, antes da gente iniciar o programa aqui nos bastidores, me relatou que muitas vezes a parte prática desses cursos chama a atenção, inclusive, de graduandos, né? Exatamente, os cursos técnicos, eles têm por essência, eles serem cursos que, na sua formação, permitem aos alunos uma prática mais intensa, digamos assim, mais aproximada. Então, a nossa carga horária de prática dentro das disciplinas, ela acaba sendo bastante considerável. E existem situações de que alunos da graduação nos procuram para fazer disciplinas similares às que eles têm na graduação, justamente para poder usufruir, digamos assim, um pouco mais das atividades práticas. Isso está sendo bem recorrente. Professor, nós tivemos recentemente, infelizmente, enchentes em todo o Rio Grande do Sul, boa parte do Rio Grande do Sul, né? E Santa Maria foi uma cidade que também foi atingida, com fortes chuvas, principalmente ali no final de abril, início de maio. E essas chuvas, elas trazem algumas doenças. Primeiro, eu queria que o senhor dissesse assim, nesse momento que a gente está vivendo, quais são as principais doenças e zoonoses, né? Que a população deve estar atenta. Perfeito. Junto com toda essa tragédia, eu digo junto, mas vem ao longo dos eventos e continuam após os eventos, esse é um grande problema, né? A parte de doenças, normalmente, ela acontece concomitante, mas ela segue-se depois dos eventos. Um dos principais problemas que nós tivemos e ainda temos, é claro que em escala menor agora, são os casos de leptospirose, né? Então, aumentou muito os casos de leptospirose confirmados, inclusive, infelizmente, também as mortes por leptospirose. Existe uma tendência de quando a temperatura voltar a esquentar, passando o verão, a gente possa ter novamente surtos de dengue, não sei se vai caracterizar epidemias, né? Uma epidemiazinha, mas surtos de dengue, por conta do deslocamento dos mosquitos, acaba deslocando, a água desloca eles, né? A temperatura acaba controlando um pouco agora a questão dos mosquitos, mas é uma, infelizmente, é uma possibilidade a gente ter muitos casos de dengue depois que a temperatura voltar a subir novamente. Então, de imediato, o que mais nos impactou foi realmente a leptospirose, mas a gente tem que ficar atento pelo que vem pela frente. Como tu bem comentou no começo, a questão das doenças, ela é cada vez mais recorrente para nós. Então, quanto mais informação a gente tiver, quanto mais informação a gente puder trazer para a população, melhor. Com relação a dengue, né? O senhor falou a questão da temperatura, que agora no inverno pode diminuir essa incidência e com o calor, a primavera e o verão, isso pode aumentar. Mas os mosquitos, o que a gente vê, assim, é que a cada ano que passa parece que eles estão mais resistentes ao frio. A que se dá isso, professor? Ah, então, tem vários, isso pode ser associado a vários fatores. Como para qualquer ser vivo, seja em categorias inferiores, digamos assim, das bactérias até seres mais superiores, a gente vem sofrendo muito também com o problema de resistência a inseticidas. Às vezes se insiste muito pelo desconhecimento com algum grupo de inseticidas específico e esses mosquitos acabam se tornando resistentes também. Cada vez mais a população está se tornando urbana. Cada vez mais, em uma população urbana, obviamente, nós temos a questão do conforto residencial, da controle de temperatura dentro das residências. Então, isso acaba facilitando, às vezes, a manutenção do mosquito. Então, pelo fato de cada vez mais nós sermos urbanos e menos rurais, nós acabamos dando condições para os mosquitos também se domiciliarem, digamos assim. E aí, esses são fatores que podem contribuir para a gente ter mais casos dessas arboviroses, como, por exemplo, a dengue, quando comparado a anos atrás, né? O que o senhor explicasse, embora a dengue já seja, pelo menos eu acredito, né, que é uma doença que vem se popularizando cada vez mais a questão, a cada ano, a questão da prevenção. Os órgãos públicos, as prefeituras, governos, tanto estaduais quanto federais, enfim, divulgam bastante a questão da prevenção. Mas, rapidamente, assim, o objetivo é onde eu queria que o senhor explicasse o que é a dengue, qual é o transmissor da dengue e como prevenir a dengue, né? A dengue é uma doença viral, né? Causada por um agente viral transmitido por um vetor, que é o mosquito. Então, o principal transmissor da dengue é o Aedes aegypti, né? O mosquito que se acostuma muito bem no convívio com os seres humanos. Então, a principal forma de prevenção, atualmente, é a gente prevenir a ação do vetor, do mosquito. Então, por exemplo, telas de proteção em casa, são mosquitos que têm hábitos crepusculares, né? Eles preferem atuar no final da tarde, no início da manhã, mas isso aí eles não batem em ponto, né? Então, a gente pode ser atacado em qualquer momento. Então, prevenção, uso de inseticidas, de repelentes e agora, recentemente, em uma menor escala, está começando agora a questão da vacinação, né? Aqui no Brasil, vacinação para dengue. Então, que vai ser a principal ferramenta. Dentro da enormidade de casos que a gente vem tendo ano após ano, a implementação de uma vacinação para dengue na população é super importante. Essa vai ser a nossa melhor ferramenta, mas ela ainda está iniciando. Professor, na conversa popular, assim, muitas pessoas dizem que o mosquito, ele pica até uma certa altura. Isso tem alguma procedência? Por exemplo, assim, a pessoa, de repente, se usar calça e não tiver de bermuda, vai incorrer em uma menor chance de ser contaminada, de ser picada pelo mosquito? Olha, não vale a pena correr esse risco, eu diria. Não vale a pena correr esse risco. Eles têm, podem ter alguma restrição à altura, mas não à altura, digamos assim, de um ser humano médio. Então, às vezes, as pessoas falam em janelas mais altas. Tanto é que vocês, por exemplo, se a gente for pensar, quem mora em condomínios de prédio, andares superiores normalmente não têm problema de mosquito, porque então tem, eles têm maior dificuldade de acesso. Mas, para nós, digamos assim, a nível do mar, eu não corri esse risco, não. Eles são atraídos muito por outras questões, como, por exemplo, CO2. Então, existem pessoas que dizem, ah, eu estava correndo e parece que tinha um monte de mosquito atrás de mim. Isso aí não é exclusividade do Aedes aegypti. Então, tem outros fatores, como, por exemplo, a emissão de CO2. Tem várias coisas que atraem os mosquitos. E, digamos assim, se fala também a questão, por exemplo, das cepas, né? Digamos assim, não, a dengue, ele não tem só uma cepa, tem mais de uma, inclusive, já foi detectada uma segunda, pelo menos, aqui no Rio Grande do Sul, né? Sim, nós temos quatro, basicamente, chama de D1, D2, D3, D4. Aqui no Rio Grande do Sul tinha uma cepa predominante, eu não vou lembrar qual é exatamente a predominante, mas temos duas que estão dividindo mais a atenção agora em relação à casuística mesmo. E qual a diferença de uma para a outra? Por exemplo, assim, uma é mais agressiva, a outra é menos? Patogenicidade, patogenicidade. Ou seja, a partir do momento que o mosquito transmite, algumas cepas são mais patogênicas, o vírus consegue replicar mais e os efeitos colaterais, digamos assim, dessa replicação são mais intensos, né? A gente tem cepas que podem causar hemorragia, dentro da dengue hemorrágica. Então, é basicamente a patogenicidade ou, digamos, popularmente, a gente pode dizer que é a capacidade de uma cepa ser mais letal quando causa morte ou ser mais intensa quando causa doença em relação à outra. Nós temos a dengue, digamos assim, popularmente falando, num primeiro estágio e a dengue hemorrágica, né? Geralmente, quando a pessoa, por exemplo, é contaminada, por exemplo, é picada pelo mosquito e tem dengue pela primeira vez, dificilmente vai ser hemorrágica ou a primeira vez já pode ser hemorrágica? Pode ser hemorrágica. Pode ser. Não existe essa... Isso é algo que eu já ouvi. Ah, não. Não preciso se preocupar se você nunca teve dengue, porque a primeira vez que você tem não é uma dengue tão intensa. Não é a realidade. Depende da cepa. Se a pessoa for contaminada com a cepa que causa dengue hemorrágica, ela pode ter dengue hemorrágica na primeira. E na segunda sempre vai ser hemorrágica ou pode não ser? Pode não ser. Pode não ser. E aí, às vezes, dependendo do período, distância entre um evento de infecção e outro, primeiro momento que a pessoa fica doente, segundo momento, se for um período curto, às vezes ela tem uma sintomatologia mais branda porque o sistema imune da pessoa, então, entrou em contato, montou uma resposta e ainda existe uma resposta. Mas também isso é outra coisa que a gente ouve bastante. Ah, a primeira vez é normal, a segunda se você tiver hemorrágica. Não. Pode ser. Pode. Mas não é por ser a segunda. É por ter entrado em contato com uma cepa que tem mais predisposição aos eventos hemorrágicos. E a questão, por exemplo, do consumo de remédios, automedicação, isso pode ser um complicador também. E aí, dependendo da medicação que a pessoa toma, pode ir para uma hemorrágica. Quais são as... Isso é uma primeira pergunta, se de fato isso é verdade, não é uma fake news. E sendo verdade, quais são os remédios, por exemplo, que as pessoas não podem tomar com suspeita de dengue? Tá, então essa é uma seara um pouco mais da medicina, mas assim, não é fake news, é verdade. Normalmente a dengue, como outras arboviroses, ela causa muita dor. Então a pessoa tem muita dor muscular, miogia, dor de cabeça, cefaleia, e às vezes você vai buscar auxílio para reduzir esses sintomas. E aí acaba tomando alguns medicamentos, como por exemplo os analgésicos, e alguns analgésicos, eles favorecem, podem favorecer eventos hemorrágicos. Não estou dizendo que eles causem hemorrágicos, mas que eles podem favorecer. Então você pode ver que muitas vezes, quando isso é uma imposição legal, né? Quando se faz comercial de alguns medicamentos, sempre diz que evitar o consumo em caso suspeita de dengue, ou procurar um médico. Mas realmente isso não é uma fake news. Em casos, quando você tem a associação da cepa que causa a dengue hemorrágica com um medicamento que possa favorecer eventos hemorrágicos, tu tem um catalisador, um potencializador. Então isso é verdade mesmo. E com medicamentos simples, analgésicos, anti-inflamatórios, às vezes. Então as pessoas com suspeita de dengue devem evitar esse tipo de medicação. Alguns desses medicamentos, sim, devem ser evitados antes de ter uma... O ideal seria sempre procurar apoio médico mesmo nessas situações. E assim, entrando agora na seara da prevenção, né? Como esse mosquito se multiplica, né? E o que a população deve fazer para combater, de fato, a população e os órgãos públicos, né? Contribuir para combater, de fato, a multiplicação do mosquito. Em nível governamental, independente da esfera governamental, é sempre estimular essa política de informação. Nada é mais efetivo do que a gente informar como prevenir. E aí, claro, né? Dentro das responsabilidades, digamos assim, territoriais do município... Ah, o município é dono de um terreno, de alguma coisa, o município toma conta disso. Dentro da esfera familiar, digamos assim, a gente tem que evitar locais de propagação do mosquito. Esse mosquito gosta muito de propagar em água parada. Então a gente... Eu nunca vou cansar de falar nisso, evitar acúmulo de água parada. Esses períodos que, muito embora a temperatura... Agora, nessa semana, a temperatura não está ajudando, mas se a gente for ver, a gente teve calor até a semana passada, né? Então se a gente associar esse aumento, essa quantidade de chuva que a gente teve, possibilidade de acúmulo de água, é um fator importante. Mas existem coisas super simples que às vezes a gente esquece. Tem um vaso de flor lá com água embaixo da tampinha. Ah, mas é pouca água, não interessa, é local. Então é evitar, especialmente, acúmulo de água parada. Então esse é o principal local de multiplicação do mosquito. Então, claro, se você mora numa casa que tem um terreno, verificar sempre se você tem local que acumula água. Evitar acúmulo de lixo, dar destino adequado ao lixo. Se possível, você ter armazenamento de lixo fechado. Mas, basicamente, é reduzir as possibilidades de replicação do mosquito, que são locais que tem água parada. Professor, agora indo para uma outra doença que também, ainda mais nesse momento de chuva, ela, como o senhor falou no início, ela acaba aumentando exponencialmente, que é a questão da leptospirose. Eu queria que o senhor, para o telespectador que nos acompanha, falasse o que é a leptospirose e o cuidado que deve-se ter com a leptospirose, ainda mais nesses momentos. Perfeito. Como eu falei inicialmente, do ponto de vista de doença, e tu comentaste bem no início, zoonótica, uma zoonose, a leptospirose é a que mais nos atingiu pós-inundações. Então, a leptospirose, diferente da dengue, ela é uma doença bacteriana. A dengue é uma doença viral, a leptospirose é uma doença bacteriana. Ela é uma doença bacteriana de caráter normalmente agudo, e um dos problemas dela, do ponto de vista de diagnóstico, é a questão da suspeita clínica dela, porque ela cursa com sinais clínicos ou sintomas muito semelhantes a dengue, por exemplo. Há uma gripe, um resfriado comum, há outras arboviroses sazonais que podem ocorrer. Então, normalmente, as pessoas tendem a suspeitar do que existe uma casuística maior ou até uma mídia maior. Então, a gente vinha falando muito de dengue antes das inundações, a gente estava em uma epidemia de dengue, e às vezes a gente precisa lembrar que a leptospirose, ela causa sintomas bem parecidos com isso. Ela tem, o período de incubação dela, desde que você entrou em contato com a fonte de infecção até os primeiros sinais clínicos, ela tem média de 7 a 14 dias, mas existem casos que ela aparece muito antes, 1, 2 dias, e existem casos que demoram até 30 dias para aparecer os sinais clínicos. Então, ela é uma doença, basicamente, é uma doença bacteriana, desculpem, zoonótica, seria transmitida por animais, mamíferos, e que tem sinais clínicos muito parecidos com doenças comuns, especialmente a gripe, no caso das arboviroses, que a gente vinha tendo casos de dengue, ela é muito semelhante. A leptospirose, pelo menos, a gente comumente costuma associar ao rato, à urina do rato. O senhor falou em mamíferos. Além do rato, tem outros animais que também transmitem a leptospirose? Perfeito. Essa é uma informação super importante. Dentro do contexto que eu comentei, da informação ser a principal ferramenta, para a leptospirose também, a informação é a principal ferramenta. E a gente vê muito material de leptospirose, corretamente, associando a leptospirose à urina de roedores sinantrópicos, que são aqueles roedores que convivem bem com os humanos. Virtualmente, todo mamífero pode transmitir leptospirose. Então, cachorro, cachorro, por exemplo, ele pode ficar doente quando ele está com leptospirose? Sim. Mas ele pode transmitir? Pode. Da mesma forma. Isso não é muito didático, mas a gente acaba dividindo. Eu, quando falo de leptospirose, falo isso. A gente existe dois mundos na leptospirose. Uma leptospirose que é mais urbana, e essa, sim, é muito mais associada a roedores, aos ratos comuns, que a gente fala. Mas existe uma leptospirose rural também, que as pessoas, às vezes, esquecem. Tu diz assim, ah, estou suspeitando de leptospirose. A pessoa diz, não, mas aqui não tem rato, eu faço um controle de roedores aqui na minha propriedade. Mas as pessoas esquecem que, às vezes, a vaca pode transmitir, o cavalo pode transmitir, o suíno pode transmitir. Virtualmente, todo mamífero pode transmitir leptospirose. A gente tem que lembrar disso também. Nesse momento, por exemplo, de enchentes, que cuidados, por exemplo, o cidadão deve ter? Tanto no meio rural, quanto no meio urbano. Por exemplo, assim, às vezes, é uma coisa de dar um relato pessoal. Eu, por exemplo, tenho uma paranoia da lata, ou de refrigerante, seja da bebida que for. É importante, por exemplo, ter esse cuidado, não beber, por exemplo, na lata, lavar a lata antes de consumir. Que cuidados o cidadão deve ter para combater essa doença? Perfeito, esse é um ótimo ponto. Biologicamente, é possível. É possível. Então, já por questões de limpeza, é interessante a gente sempre limpar antes de consumir. Então, biologicamente, é possível ter a transmissão. Mas ela não é tão simples de ocorrer em humanos, porque a leptospirose, as leptospiras, desculpem, elas precisam de um pH próximo do neutro, próximo do 7. Quando a gente ingere, o nosso pH estomacal é muito abaixo disso. Então, ocorre uma destruição dessas leptospiras. Mas isso não impede, por exemplo, da gente ter alguma lesão de gengiva, enfim, de mucosa oral, e essa leptospira consiga se aderir e penetrar. Então, essa é uma forma possível. Não é a principal, mas a gente tem que ter esse cuidado, sem dúvida nenhuma. A primeira coisa que você me perguntou era em relação a... Agora eu esqueci. Não, é exatamente os cuidados. Ah, os cuidados, perfeitamente. Esquecendo-se essa parte de que primeiro vem a questão de sobreviver. Tu não tem como dizer para uma pessoa, olha, cuidado com a leptospirose agora na enchente. Não, primeiro era sobreviver, tentar salvar as coisas, tentar salvar os animais. Mas passado isso, especialmente para quem estava atendendo, socorrendo, eu sempre digo, e na limpeza, é uma coisa que é muito importante agora falar. Sempre que possível usar equipamentos de proteção individual, alguns básicos, como por exemplo, botas. Tu vai estar em ambiente molhado, em ambiente sujo. Se possível, luvas de proteção. Então, nesse momento, para as pessoas que estavam no resgate, para as pessoas que agora estão limpando, é super importante a gente aconselhar, se possível, usar equipamentos de proteção individual para evitar ou minimizar as chances de contato da pessoa, da mucosa, da pele da pessoa, com material contaminado com urina, contendo leptospiras. O senhor falou, por exemplo, a questão da que a leptospirose pode ter em mamíferos, na vaca, no cavalo, no cachorro. Como esses animais, qual é a forma de prevenir que esses animais possam se contaminar? Perfeito, ótima observação. Diferentemente de nós, para nós humanos, a gente não tem vacina para a leptospirose aqui no Brasil. Tem alguns locais do mundo que fazem uma vacina, mas não é muito efetiva. Há anos vem se pesquisando formas de produzir uma vacina eficaz. A gente tem esperança de que pós-pandemia, dentro de todas as ferramentas que foram implementadas para produzir uma vacina para prevenir a SARS-CoV, o SARS-CoV-2, a gente pudesse encontrar uma ferramenta para produzir uma vacina para a leptospirose. Então, humanos, a gente não tem essa vacina. Para animais, a gente tem. Então, para cães, normalmente, ela é uma vacina que vem associada com outros agentes comuns, bacterianos e virais. Recomenda-se vacinação anual, depois de implementação de um protocolo. Então, normalmente, para cães, a gente faz um protocolo em 45 ou 60 dias, depois, no mínimo, três doses com intervalos de 30 dias, depois é revacinação anual. É uma ótima forma de prevenção. Para animais de produção, também vacinação. Então, a mesma coisa, vacinação anual é uma ótima ferramenta. Lembrando que, para cães e para animais de produção, os sintomas, os sinais clínicos são diferentes. Cães apresentam uma doença muito semelhante à nossa, e animais de produção, bovinos, equinos e suínos, é muito mais uma síndrome reprodutiva. Mas, independente se eles ficam doentes ou se tem uma síndrome reprodutiva, eles são animais que podem transmitir para o ser humano. O senhor falou na questão dos sintomas, que um problema da dificuldade do diagnóstico de leptospirose é a questão dos sintomas, que é parecido com o da dengue, enfim. Quais são esses sintomas, assim, tipo, quais são as semelhanças e as diferenças, por exemplo, de quem está com uma dengue e quem está com uma leptospirose? Sintomas são bem semelhantes, digamos assim, na forma clássica da leptospirose, ou forma não complicada da leptospirose. Normalmente, a pessoa cursa com cefaleia intensa, dor de cabeça, febre, disturgimento rápido, mialgia intensa, dor muscular, que são coisas que aparecem nas arboviroses, na dengue, na chinkungunya, zika, enfim, todas elas aparecem. Existem algumas características da leptospirose que podem fazer a pessoa suspeitar de ser lepto, mas não é algo que diga assim, ah, se tem isso, é leptospirose. Por exemplo, pessoas que relatam ter leptospirose, que tiveram leptospirose, desculpa, e relatam dores musculares intensas em alguns grupos musculares, como, por exemplo, panturrilha, a região lombar e a região de pescoço. Dores muito intensas. Que pessoas que têm outras doenças que não há leptospirose não relatam ser tão intensas? Então, esse talvez seja um sinal de que possa ser leptospirose. Claro, isso não funciona como diagnóstico, talvez reforce a suspeita. De restante, elas são muito semelhantes. São muito semelhantes. Claro, aí dentro dos diagnósticos, das ferramentas de análise clínicas, a gente tem algumas outras diferenças, mas elas são, nessa fase típica da leptospirose, ou não complicada da leptospirose, ela é muito parecida com as outras. Não tem nada, assim, que distinga uma das outras sem a gente recorrer a um diagnóstico. Professor, uma outra doença que também tem ocorrido bastante aqui em Santa Maria, inclusive, se não me engano, no ano passado, no ano retrasado, teve uma pessoa que faleceu, inclusive por conta dessa doença, é a questão da leishmaniose. Queria que o senhor falasse, ela também é transmitida por um mosquito, queria que o senhor explicasse também o que é a leishmaniose e os cuidados que a população deve ter, que o vetor acaba sendo o cachorro, pode ser o gato também. Então, a leishmaniose, a gente entra em outro grupo de agentes etiológicos, a gente está falando de um protozoário, uma leishmania, um parasito. Então, tem o cachorro como um hospedeiro importante e tem o vetor que é o mosquito, mosquito palha. Santa Maria, até 2009, 2010, a gente não tinha casos de leishmaniose em cães. Depois começaram a aparecer pontualmente alguns casos. Depois desses anos, a cada ano, eu tenho acompanhado o professor Rafael Figueira, lá da patologia, eu venho trabalhando com ele, a cada ano, a casuística de leishmaniose vem aumentando em cães. Ou seja, ela é uma doença que para nós, aqui em Santa Maria, ela já é considerada uma doença enzoótica. Ela está presente no município, ela ocorre no município. Então, é algo que realmente nós temos que ficar de olho, porque ela é uma doença zoonótica importante. E aí, nós ficamos no meio de um vetor de um reservatório. Nós temos os cães, nós somos brasileiros, somos pessoas que gostamos muito de ter animais de estimação. E os cães, eles são os principais reservatórios. O grande problema é que o mosquito pode se alimentar do cão, se alimentar da gente e acabar transmitindo. Então, ela é um problema real em Santa Maria, ela é uma doença enzoótica. Em alguns bairros, a gente tem dados mais significativos do que outros, mas em termos de município, nós temos realmente que nos preocupar com a leishmaniose. O gato também pode ser um hospedeiro também? Essa é interessante. Teve uma orientada do professor Figueira, que defendeu o mestrado em 2022, se não me engano, que fez um trabalho só com gato. Então, ela fez análise sorológica para procurar anticorpo contra a leishmaniose em gatos. E ela achou alguns dados significativos em relação ao anticorpo. Não de doença clínica. A gente não teve nenhum gato com doença clínica. Mas, o fato de a gente ter um resultado sorológico significa que o gato está sendo espolhado pelo mosquito, ele está tendo contato com a leishmania, se ele vai desenvolver a doença, é outra coisa. Mas, é um passo importante. Se o gato entra em contato, se ele é espolhado pelo mosquito, se ele produz anticorpo contra, significa que, em algum momento, ele está entrando em contato com a leishmania. Então, é uma possibilidade, sim. muito menos importante do que para cães. Mas, o gato, ele demonstra ser um animal que permite a espoliação pelo mosquito e, enfim, ter uma resposta imune contra o protozoário. E, como um mosquito palha, se reproduz um mosquito palha, é um mosquito bem pequenininho, como ele se reproduz, o que o cidadão deve estar atento para não deixar, por exemplo, matérias que possam ajudar na reprodução desse mosquito na sua casa, no seu pátio, enfim? O mosquito palha, ele é bem pequenininho, a Lutzomia longe de palpes, o nome dele é bem pequeno, né? E a principal forma de a gente evitar a proliferação é acúmulo de, basicamente, matéria orgânica, né? Lixo, ele gosta bastante disso, de fazer a sua replicação. Então, manter o ambiente limpo. Existem outras formas de prevenção. O mosquito precisa se alimentar de sangue. Quem se alimenta são as fêmeas da Lutzomia, né? Precisa se alimentar de sangue. Então, por exemplo, se a gente sabe que os cães são muito espolhados, usar coleira nos cães é super importante. E aí tem um dado interessante, né? Tem uma teoria que ainda não é totalmente provada, que em locais que a gente investe muito em campanha publicitária e as pessoas colocam coleiras nos cães, os mosquitos vão ter que procurar outros hospedeiros, né? E aí pode ser que eles comecem a espolhar os gatos, e humanos, inclusive, também, né? Mas, enfatizando a resposta, evitar acúmulo de matéria orgânica, manter ambientes limpos e fazer uso de coleira em cachorro, né? Testagem de cachorro, fazer uso de coleira para prevenir, dificultar o acesso à alimentação desse mosquito, digamos assim, o repasto sanguíneo. Sim. Professor, nós vamos chegando ao final do programa, né? Mas eu queria que o senhor falasse, né? Tipo, nós nem tratamos também da toxoplasmose, que foi uma doença que afetou bastante Santa Maria há alguns anos, né? Hoje não se fala mais, né? Mas é importante a população, pelo que o senhor falou, que a higiene e esses cuidados, em geral, são muito importantes para várias doenças, né? Para prevenir várias doenças, né? Inclusive para a toxoplasmose. Nós vivemos um evento bastante complexo aqui em Santa Maria, né? E é um ponto que a gente nunca pode esquecer isso, não deixar as coisas morrerem, não esquecer dessas coisas. Então, para a toxoplasmose, basicamente, a principal forma de transmissão é via alimentação, via água e alimento contaminado. Então, consumir água tratada, né? Água tratada. Consumir alimentos em locais que a gente saiba que trabalham dentro dos aspectos de higiene e profilaxia, no cuidado com os alimentos, né? Na manipulação dos alimentos. E sempre, obviamente, que a gente comprar alimentos, fazer a higienização, né? Fazer a higienização, especialmente de saladas, a principal forma de transmissão, através de ossistos, né? Que são eliminados nas fezes de felinos, de gatos. Então, higiene. Limpar bem as coisas. Todo mundo, nem todo mundo, né? Gosta de uma salada, mas quem gosta de uma salada, higienizar bem, ter um pouquinho de paciência, não é passar embaixo da torneira que está resolvido, não. Você pode utilizar uma solução de hipoclorito a 0,1% ou vinagre mesmo, né? Mas, basicamente, é isso. A gente cuidar com a higienização e limpeza das nossas fontes de alimentação e água de procedência tratada, né? Água de rede tratada já... A cloração da água já ajuda bastante com isso. Nós falamos aqui, por exemplo, de doenças como a toxoplasmose, que o hospedeiro acaba sendo, muitas vezes, o gato, né? E, através das fezes desse animal, pode ser transmitido. A leishmaniose, o hospedeiro, o cachorro, principalmente, mas também o gato. Mas isso não quer dizer que as pessoas têm que sair demonizando esses animais. De maneira alguma. É ter cuidado, né? Cuidar do animal e cuidar do ambiente, né? Que aí o problema se resolve, né? Exatamente. De maneira alguma. Cachorro, eu costumo dizer, existe toxoplasmose porque tem o gato, mas não é porque existe toxoplasmose que a gente tem que se livrar dos felinos ou, enfim. Não. Os animais, eles são simplesmente portadores de uma fase desses agentes, eles podem transmitir. Se fosse nesse sentido, nós transmitimos doenças para os animais também. Então, a gente não pode colocar a culpa neles, mas sim trabalhar para evitar isso. Para evitar isso para os cães, por exemplo. Acabei de falar, né? Pode utilizar uma coleira. Nos gatos, para toxo, a gente tem que ter cuidado, por exemplo, para quem tem gato em casa e manipular caixa de areia. O gato não tem culpa se você não lavou sua salada, por exemplo. Sim, sim. Então, é justamente não demonizar essa, digamos assim, essa questão. Senão as pessoas acabam pensando, podem pensar de repente, ah, não, então o problema são os animais. Não, o problema não são os animais. Todos nós podemos ser hospedeiros de alguma doença, inclusive nós seres humanos. Então, é ter higiene, é ter cuidado que as coisas se resolvem tanto com os cachorrinhos quanto com os gatos, né? Exatamente. Essa é a ideia. Mas aí voltamos ao que eu falei no início, isso é informação. A gente tem que informar a população. Às vezes, a informação chega de maneira distorcida e as pessoas entendem daquela maneira. Então, o nosso papel, o meu papel como médico veterinário, o meu papel como professor é difundir informação. acho que quando a gente trabalha com a informação correta e de maneira clara, facilita muito isso. E nesse sentido, é super importante dizer que os animais não têm culpa nenhuma. Eles, mas partem, fazem parte de um ciclo. Agora, você falou em formação, o nosso presidente aqui da Câmara, o vereador Maneco, que também é médico veterinário, com relação à leptosfirose, ele costuma, há algum tempo, ele tem se preocupado bastante com essa doença e ele fala nos três As. que é o abrigo, o alimento e a água, tentar evitar essa questão. E isso serve para outras doenças também. Claro. Se você pegar, por exemplo, a leptosfirose, ela tem uma incidência média nacional de dois, mais ou menos, 1.9 casos para cada 100 mil habitantes. Tem um estudo de um professor chamado professor Rafael Brum, da Universidade Federal de Pelotas, que mostrou que essa incidência em locais de baixo saneamento básico, acúmulo de lixo, ela sai de 1.9 para 4. Ela dobra, praticamente, só pelo fato de você ter um ambiente com acúmulo de lixo. Mas tem acúmulo de lixo, tem água e tem abrigo para os voedores. Então, o que o professor Maneco, que eu conheço bastante, foi ele que me deu as primeiras oportunidades lá em Santa Maria, na UFSM, como bolsista, enfatiza, é muito real. uma das formas de a gente começar a reduzir a casuística da leptospirose é, talvez, começar a melhorar as questões de saneamento básico nos municípios. Professor, nós chegamos ao final do programa e gostaríamos de agradecer a sua disponibilidade. A gente sabe dos afazeres, o senhor é professor no Politécnico, então, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e vir trazer informação. Esse é o nosso objetivo, trazer informação para a população. Mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite, estou sempre à disposição, sempre que precisarem, é só entrar em contato. Muito obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos mais uma vez. Também gostaríamos de agradecer toda a equipe da TV Câmara pelo trabalho feito de forma coletiva. Jornalismo não se faz sozinho, se faz de forma coletiva com o apoio de vários segmentos, o câmera, o editor, o jornalista, a produção e assim por diante. Então, muito obrigado por esse trabalho coletivo a toda a equipe da diretoria da comunicação, especialmente a TV Câmara. E muito obrigado a você pela audiência, por ter nos acompanhado até esse momento. É importante que você também siga atento a toda a programação do canal 18.2 e também no nosso YouTube, que é o TV Câmara Santa Maria. Muito obrigado e até o próximo Câmara Entrevista. e até o próximo